Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas. Tentarei ser breve, presidente, porque nós estamos diante de um cenário político dos mais delicados, nacionalmente, e não é diferente nos estados brasileiros. Mas fato é, deputado Elio Amar Coelho, meu companheiro, é que o debate político está nacionalizado, para a sorte de alguns governadores. Para a sorte de alguns governadores, que se escondem ou escondem os seus dramas no drama nacional vivido hoje pelo governo federal. Fato é, deputado Jânio Mendes, é quem agradeço a troca da ordem aqui, senão não conseguiria falar. Dizer que nós estamos diante de uma investigação, que ganha o nome do Lava Jato, que precisa, sim, ir até as últimas consequências. Essa investigação não pode ser vista como algo ruim. E acho, Elio Amar, inaceitável, inaceitável, que qualquer companheiro de qualquer partido, tente justificar os seus problemas, apontando o problema do outro. Como, por exemplo, o debate, muitas vezes, torto sobre a corrupção. É inaceitável, é inimaginável, que qualquer partido, ou qualquer pessoa de vida pública, se defenda de uma denúncia de corrupção, dizendo que no outro partido tem corrupção também e não foi investigado. Que a corrupção no passado do partido ABOC não foi investigada. Como se isso fosse o suficiente para que a corrupção de que agora ele está sendo acusado, não precisasse ser investigado. Isso não pode jamais ser um argumento. Isso é inaceitável. Isso tem, sim, que ser debatido, tem, sim, que ser investigado, tem, sim, que gerar autocrítica, seja de quem for, seja de quem for. Agora, é evidente que nós, do PSOL, temos o entendimento que a corrupção é óbvio, é algo importante, tem que ser investigado sobre qualquer governo estadual, municipal, federal. Agora, nós sabemos também que essa corrupção, ela é estrutural, deputado Jano Mendes. Ela é estrutural. A corrupção não é uma questão, ou somente uma questão moral, de comportamento. Enquanto as grandes empresas financiarem as campanhas, a estrutura dessas campanhas e a estrutura de funcionamento dos estados estão marcadas pela corrupção. Por que uma empresa financia uma campanha? A empresa não vota. Se a empresa está dando dinheiro para uma campanha, é porque ela tem interesse comercial, interesse econômico naquele governo e vai cobrar essa conta depois. É essa relação estrutural que gera os grandes escândalos de corrupção que hoje assustam e mobilizam o país. Mas nós sabemos também que esse não é o único problema do país e que nós não vamos resolver o problema da corrupção com a saída de um ou a saída de outro se não enfrentarmos a estrutura corrupta, principalmente das campanhas eleitorais e a péssima relação cultural que se estabeleceu entre o público e o privado no nosso país, historicamente. Então, dito isso, nós chegamos ao Rio de Janeiro com uma gravíssima, gravíssima denúncia sobre o ex-governador Sérgio Cabral e que chega no governador Luiz Fernando Pesão, que era o vice de Cabral e hoje é o governador. Uma denúncia, e eu tenho aqui, que aliás eu queria falar da minha estranheza, porque saiu no jornal Extra a matéria dizendo, o título da matéria é Delator diz que Cabral exigiu 30 milhões de empreiteiras. A matéria diz claramente, Valdeck, que esses 30 milhões serviriam para a campanha, para a Caixa 2. Não seriam doações oficiais, seriam doações por baixo do pano de empreiteiras com negócios no Estado que precisariam pagar para conseguir eleger determinada candidatura, aqui no caso, envolvendo o PMDB. Esse delator diz isso, já há decisão do ministro de quebra de sigilo telefônico do ex-governador e do governador. Por isso, nós entramos com uma representação do Ministério Público na Procuradoria de Tutela Coletiva e de Cidadania, para que se investigue exatamente o que está acontecendo, até porque isso se relaciona às contas. Não tem como não associar uma coisa a outra, deputados. Semana que vem nós estaremos aqui votando as contas do governo, contas essas que têm relações promíscuas com as mesmas empreiteiras que nesta investigação do Lava Jato aparecem com uma enorme possibilidade de terem dado dinheiro para essa campanha. Ora, isso tem que ser investigado. Como dizer que isso não tem que ser investigado? Mas a minha estranheza inicial é que eu li no Extra essa informação. A matéria do Extra está assinada por um repórter do Globo. Eu sei que são ambas empresas do Globo, do sistema Globo de Comunicação. Mas a matéria é assinada pelo Jailton de Carvalho, Trancinho, ou Globo. Eu li o Globo no sábado e a matéria no Globo eu não vi. Eu não vi. Eu só vi a matéria do jornalista do Globo no Extra. No Globo, eu não sei se saiu na primeira edição e não saiu na segunda. Se foi isso que aconteceu, eu queria saber o porquê que o jornal Globo manda na primeira edição, para que as pessoas entendam, é o primeiro jornal que vai para as bancas, mas na segunda leva, ele retira essa matéria. Será que chegou uma outra informação dizendo que essa matéria não era verdadeira? Ou será que a razão dessa matéria não ter mais saído no Globo é outra? O deputado Elio Amarco. Não, era só para dizer que saiu em primeira edição e na segunda edição a matéria desapareceu. Pois é, então fica aqui algo muito complicado. Por que que essa matéria... Será que não é fato jornalístico relevante um ex-governador ter sido delatado numa investigação que ocupa todas as páginas de todos os noticiários, de todas as TVs, jornais, rádios, que teria exigido 30 milhões? Quem está dizendo isso é um delatorno, uma delação premiada de ser um oficial. O ministro manda quebrar sigilo do ex-governador? E essa matéria desaparece? Enfim, não vou aqui debater como o jornal A, B ou C deve se comportar. Mas, me causou estranheza esse fato. Quero aqui discutir como essa casa tem que se comportar. E aí eu não tenho a menor dúvida. Nós, do pessoal, apresentamos um pedido de comissão parlamentar de inquérito para... Antes, nós fizemos isso antes desta denúncia premiada, dessa delação premiada, dizendo que o ex-governador e o governador precisam ser investigados. É o que nos cabe, como deputados estaduais, numa casa legislativa que tem como principal função, deputados, a fiscalização do executivo. Nós somos pagos para isso, deputados. Somos pagos para sermos independentes, para investigarmos o governo. Não interessa quem é deputado da base do governo e quem não é deputado da base do governo. Ninguém aqui foi eleito para proteger o governo e para fazer o governo não poder ser investigado. Isso é uma vergonha, deputados. Isso é uma vergonha. É quase um ato de confissão, de culpa, quando não deixa um governo ser investigado por uma CPI. Vossas Excelências, que acham que não tem que abrir uma CPI, estão dizendo que o governador é culpado, porque estão dizendo que ele não pode ser investigado. Por que não pode? Sequer, sequer, essa casa publicou o nosso pedido. Aí num ato que é indefensável, já conversamos sobre isso com a presidência e vamos cobrar isso publicamente no momento correto. Não dá. Essa casa precisa publicar o nosso pedido. É um direito que temos, que nos derrote no voto, no plenário, mas que façamos o debate. Porque a cada dia que passa, a situação do ex-governador e do governador se complica mais. É muito importante que esta casa não vá para a lama junto com esse governo. E aí, cumprir o seu papel investigativo é fundamental nesse sentido. E mais do que isso, para concluir, eu quero dizer, deputado Valdeck, deputado Eleomar, que não tem como esse assunto da denúncia aqui de possível envolvimento do ex-governador Sérgio Cabral e do governador Pesão com o Lava Jato, diz respeito a dinheiro de empreiteiras, tem uma relação direta com as contas que vamos votar. Os técnicos do Tribunal de Contas, os auditores do Tribunal de Contas, fizeram um relatório contundente, contra a aprovação, contra, se manifestaram, pela primeira vez, pela primeira vez na história, nunca antes na história, como alguns gostam de dizer, os auditores fizeram um relatório tão contundente para que se negasse, para que se negasse as contas de um governo. Evidentemente que o Tribunal de Contas do Estado, nós sabemos como é a sua composição, por isso que é tão importante transformar ex-chefes de gabinete, em membros efetivos, em chefes de gabinete de governadores, como conselheiros do Tribunal de Contas, aí a gente entende o porquê depois, ou fazer com que deputados da base virem membros efetivos do Tribunal de Contas, e agora a gente entende o porquê. Agora a gente entende o porquê que não são escolhidos técnicos de carreira do Tribunal de Contas para serem os conselheiros, para que o Tribunal de Contas possa ajudar nas contas e não fiscalizar nas contas. Não estou generalizando, mas é uma vergonha essas contas terem sido aprovadas mais uma vez, com aquele relatório dos funcionários, dos auditores do Tribunal de Contas. Para concluir, a principal denúncia é de que o governo gastou mais do que arrecadou, mais de um bilhão. E com isso não repassou os municípios o que tinha que repassar, por exemplo, do Fundeb, por exemplo, da questão do IPVA e de outros investimentos, no que diz respeito à Faperge, não cumpriu com as suas obrigações em áreas que nós, aqui, vários deputados consideram fundamentais. Mas a principal denúncia recai sobre a obra do metrô, da linha 4 do metrô. É ali que tem um gasto de mais de 700 milhões que não poderia ser gasto, que não tinha caixa, que não tinha dinheiro. foi irresponsável e o nome disso é improbidade administrativa. Por isso, denunciei no Ministério Público. Por isso, espero que o Ministério Público cumpra o seu papel. Mas quero também que essa casa cumpra o seu papel investigando o governador e esclarecendo à população que relação é essa. Por que eu estou dizendo que uma coisa tem relação com a outra? Porque esta linha 4 do metrô está também relacionada a uma empreiteira, deputado Eleonar Coelho. não por acaso, empreiteiras citadas no Lava Jato financiando diversas campanhas e diversos governos. Entre esses governos, o ex-governo Sérgio Cabral. Senhores, é inacreditável ou inaceitável que esta casa não cumpra minimamente o seu papel. O que está em jogo não é o governador Sérgio Cabral ou o governo do Luiz Fernando Pesão. O que está em jogo é a dignidade do cargo que cada um aqui exerce. Obrigado.